Já passar a reforma trabalhista e a terceirização, não aceitamos mais, mais, não mais. Não nos representa e que deixe bem claro isso para todos, porque nós colocamos eles lá, então eles tem que representar a nossa vontade. Ninguém perguntou para a gente se era a reforma trabalhista que tinha que acontecer, ninguém perguntou como que seria, não houve nenhuma pergunta para o povo. Aquele governo federal que está lá não perguntou para nada. É um bando de ministros corruptos que estão guiando ao nosso Brasil. Então o Brasil parou de tanta indignação. Realmente hoje está reunido uma grande parte da população de Pedrocínio aqui na praça, em todas as cidades do Brasil estão acontecendo manifestações, sejam elas de paralisação no trabalho, de greve, ou sejam mesmo de manifestação em volume de pessoas, em agrupamentos de pessoas, para manifestar contra as reformas que estão propostas aí pelo governo. Tanto a reforma da Previdência, quanto a reforma trabalhista e a terceirização, a lei da terceirização. E estou aqui em nome do comitê Esmeriamento. Então esse comitê foi criado dia 2, um outro ato que fizemos aqui na praça. E esse comitê tem várias entidades envolvidas, entidades sindicadas, mais organizações, mais representação de estudantes. Então o que eu estou chamando aqui para vocês é para participarem do comitê Esmeriamento. Vamos todo mundo compor o comitê, todo mundo que é contra a reforma da Previdência, que é contra a reforma cabalista, que se junte ao nosso comitê, para nós ganharmos força. Nós temos uma página no Facebook, então quem quiser participar, entre lá, Esmeriamento, entre lá na página, façam parte, e a gente está fazendo reuniões, a gente está construindo os momentos de luta, porque não acaba agora com essa manifestação. Nossa luta ainda vai durar muito. Nós estamos nesse momento, marcando um ponto histórico na nossa cidade. O nosso país hoje está todo parado. Por mais que a televisão mostre o contrário, dizendo que os trabalhadores estão pegando ônibus clandestinos, pagando táxi para ir trabalhar, a gente não deve acreditar nesses veios de comunicação, que só tem que amintir para a classe trabalhadora. Eles estão mostrando o que não está acontecendo. Porque o que está acontecendo é o nosso país parado. O que está acontecendo é o que patrocina essa grande quantidade de pessoas aqui na Praça Santa Luzia, demonstrando a sua insatisfação contra esse governo. Esse governo que assume o poder de maneira ilegítima e ilegal. Esse governo está querendo mudar a nossa Constituição de maneira inconstitucional, de maneira ilegal. É, na verdade, não é um recado só nosso, né? O comitê esmenuíente tem várias entidades por si, como a igreja católica, CNBB, igrejas evangélicas, não há mesmo, não é um recado de toda a sociedade. O que a gente faz é o nosso papel como cidadão de ajudar a construir esse espaço coletivo, da gente lutar contra a reforma. Porque a gente entende que o que está vindo, na verdade, é a destruição do direito social para o cidadão, para o trabalhador e a trabalhadora. Então é isso que nós estamos aqui, felizes com a participação da sociedade. E a mudança se faz já com a sociedade. É isso que a gente clama. Nós, mulheres, a partir da aprovação da reforma, teremos que trabalhar 85 anos somados com o nosso tempo de trabalho e de contribuição com a nossa idade. Você sabe o que é isso? 62 anos no mínimo de idade e 25 anos de contribuição. Isso é uma vergonha, gente. Não somos só nós, meus professores. Todos nós precisamos, cada dia a mais, aumentar essa luta, aumentar essa batalha e vamos vencer. Nós vamos vencer. Os homens com mais de 55 anos e as mulheres com mais de 50 anos terão que pagar o pedágio para se aposentar. Ou seja, vão ter que contribuir mais do que já contribuíram. Eles precisam calcular quanto tempo falta para se aposentarem na regra atual e quanto tempo faltará para a regra nova. Eles terão que trabalhar metade dessa diferença. Exemplo, para um homem de 50 anos e 34 anos de contribuição, que hoje falta um ano para se aposentar, serão acrescidos 50% sobre o tempo que restava para se aposentar. Um ano. Dessa forma, resultará em um ano e meio a mais de contribuição. Já uma mulher de 55 anos com 10 anos de contribuição poderia se aposentar com a idade mínima de 60 anos. Pela nova regra, ela vai ter que aposentar apenas com 65 anos. Ou seja, ela terá que trabalhar 5 anos a mais. Essa tarde foi um exercício de cidadania, essa tarde foi um acordar para a realidade que nós vivemos, essa tarde foi uma aula de história, essa tarde foi uma aula de política. Não vamos nos dispersar. É a palavra de ordem. As reformas que esse governo se propõe, ainda em outras esferas, vão acontecer. O que está a acontecer com os povos indígenas é de cortar o coração. Ministro da Justiça está desfacenando a FUNAI. Aconteceu em Comisa, no Mato Grosso, o assassinato violento de 10 trabalhadores rurais, numa situação monstruosa, a semana passada. E assim por diante. Haverá um desmonte de todas as políticas sociais neste governo.